Capítulo 745 Surto de Força Tradução Júnior Revisão A Zéu Padrim a luz dourada zunia e se espalhava dentro do Bantia. Aquela figura ilusória dourada, do tamanho da palma da mão, parecia ter sido formada no interior de uma chama dourada. Ela tremia levemente e se estendia para fora. Bus-bus. À medida que a pequena figura ilusória dourada crescia lentamente, aquelas luzes douradas que originalmente haviam se apagado de repente congelaram. Depois disso, elas fizeram um recuo a uma velocidade chocante antes de finalmente voltarem para a pequena figura ilusória dourada. Cheio pequeno corpo da figura dourada vagamente se tornou um pouco mais realista no momento em que o traço final de luz dourada retornaram. Nesse momento, podia-se discernir fracamente a aparência dessa figura ilusória de luz dourada. Sua aparência e características eram basicamente idênticas às de Lindong. No entanto, em uma escala bastante reduzida. Pelo seu aspecto, parecia simples, honesta e bonita. Parecia um pouco diferente do eu real de Lindong. O espírito Yuan formado. No entanto, ainda era bastante fictício. Estritamente falando, o espírito Yuan de Lindong não estava totalmente desenvolvido e era um pouco carente em comparação com o espírito Yuan que era formado pelos especialistas do misterioso estágio da vida profunda. Entretanto, como Lindong estava apenas no sexto estágio do Nirvana Yuan, ele ainda tinha muito tempo para aprimorar e refinar seu espírito Yuan. Isto seria muito benéfico para ele quando ele avançasse para o estágio misterioso da vida no futuro. Depois que o espírito Yuan de Lindong absorveu toda a luz dourada dentro de seu dantia, ele finalmente começou a descer lentamente. Logo depois, ele pousou no anel do dragão Yuan que estava abaixo. Seus joelhos estavam dobrados antes de se sentar. Suas mãos em miniatura também formaram um misterioso selo de treinamento neste momento. Bang! Um estranho trovão abafado parecia ressoar repentinamente no interior do corpo de Lindong no momento em que o selo de treinamento do espírito Yuan havia sido formado. Ondas após ondas de torrente galopante como uma majestosa energia subitamente saíram de dentro do espírito Yuan. Por fim, ela percorreu os meridianos do corpo de Lindong. Essas energias percorriam os meridianos. Ao mesmo tempo, ondas e mais ondas de energia eram inseridas diretamente na mente de Lindong. Finalmente, elas entraram em seu palácio Nivan de forma prepotente. Imediatamente, uma tempestade monstruosa foi criada dentro dele. Bus Bus. A luz dourada se espalhou sobre cada parte do corpo de Lindong e eles se envolveram pelo pequeno mundo dentro de seu palácio Nivan. Lindong também podia claramente sentir que o poder Yuan e a energia mental dentro de seu corpo estavam aumentando de uma forma extremamente chocante. Este foi uma resposta de retorno do espírito Yuan. O Yuan dan do passado não existia mais, pois o espírito Yuan o havia substituído. Claramente, com relação a ser a parte central para o poder Yuan, o espírito Yuan era sem dúvida uma versão mais poderosa e evoluída, ao contrário da quantidade de poder Yuan necessária para ativar o Yuan dan no passado, a fim de alcançar um certo impacto ofensivo, o espírito Yuan atual apenas precisava da metade dele. Esta era a diferença óbvia entre os dois. Bang Bang Bang. O vasto e poderoso poder Yuan, bem como a energia mental percorreram o corpo de Lindong e seu palácio Nivan. Diante dessa força vertiginosa, Lindong rapidamente sentiu uma barreira invisível que parecia bloqueá-lo, era uma tentativa de bloquear seu poder Yuan e sua energia mental de continuar avançando. Lindong riu suavemente quando sentiu essa obstrução. Depois disso, um murmúrio baixo que foi acompanhado por algum calor selvagem, de repente soou. Progresso. Bang. No momento em que Lindong murmurou dentro de seu coração, uma onda de calor extremamente selvagem e violenta irrompeu subitamente de dentro de seu corpo. Chamas negras do Nirvana pareciam sair de dentro de sua carne. Depois disso, elas começaram um tumulto selvagem e violento. A próxima tribulação do Nirvana tinha finalmente chegado mais uma vez. Chamas negras selvagens e violentas do Nirvana irromperam destemidamente. Os meridianos dentro do corpo de Lindong e seus ossos mais uma vez tiveram algumas escamas verdes densas aparecendo sobre eles, bloqueando a destruição deles pelas chamas. Swoosh. Ao mesmo tempo, o espírito Yuan que estava sentado no anel do dragão Yuan dentro de seu Dantian também abriu lentamente seus olhos cerrados. Uma luz dourada permeou aqueles olhos antes que uma pressão única se espalhasse. Swoosh. O espírito Yuan levantou lentamente suas pequenas mãos antes que um raio de luz dourado saísse explosivamente delas. Finalmente, ele se moveu rapidamente em direção às chamas negras ascendentes. As chamas negras pareciam ter sido pressionadas quando aquela luz dourada se precipitou à medida que iam enfraquecendo. Ter um espírito Yuan claramente proporcionou um grande impulso para se lidar com a tribulação do Nirvana. O coração de Lindong de repente se moveu quando ele estava enfrentando a tribulação do Nirvana dentro de seu corpo. Depois disso, no topo da montanha ele abriu lentamente seus olhos, que estavam fechados firmemente por um longo tempo. Depois que ambos os olhos se abriram, Lindong imediatamente olhou para o céu. Havia nuvens de tempestade se juntando naquele local. Serpentes prateadas nadavam dentro das nuvens escuras, emitindo um barulho estrondoso. Tribulação do vento relâmpago. Lindong olhou para as nuvens de tempestade. No entanto, seus olhos não continham a mínima tonalidade de choque. Era provável que ele já estivesse entorpecido por experimentar uma tribulação gêmea. Uma negra e densa luz saiu da cabeça de Lindong. Depois disso, ela se transformou diretamente num enorme símbolo antigo. O símbolo girou, transformando-se em um buraco negro que seguia diretamente em direção às nuvens de tempestade. Rumblé. A nuvem escura se agitava descontroladamente após o símbolo ancestral devorador ter atingido seu interior. Um trovão alto e claro rugia e ressoava sobre o local, sacudindo o cume desta montanha até tremer repetidamente. Entretanto, nem um só raio caiu. Esse sujeito parece ter adquirido maior domínio sobre o símbolo ancestral devorador. No topo da montanha, quando o pequeno Marten viu essa cena, ele sorriu e disse involuntariamente. Ao lado do pequeno Marten, estava Xiaoyan, cuja figura era como uma torre de metal. Neste momento, ele também havia se retirado de seu estado de treinamento. Além disso, parecia que sua aura havia sido muito fortalecida após este treinamento. Parece que esta tribulação do vento relâmpago é incapaz de representar a menor ameaça para o irmão mais velho, o Xiaoyan separou sua boca e sorriu. O pequeno Marten assinou suavemente. Estar de posse de um objeto divino como o símbolo devorador ancestral e ter formado com sucesso um espírito Yuan, até mesmo uma tribulação nirvana e o julgamento do vento relâmpago chegando juntos não mais traria muitos problemas para Lindong. Este era o desenvolvimento que o pequeno Marten esperava que Lindong atingisse. Seguindo a maneira selvagem com que o símbolo devorador ancestral atingia o julgamento do vento relâmpago, a energia selvagem e violenta contida neste último também desapareceu a um ritmo chocante. Claramente, ela estava sendo devorada pelo símbolo devorador ancestral. Rumblé Após o último som de trovão abafado, as nuvens de tempestade no céu finalmente se dispersaram completamente. O símbolo devorador ancestral recuou rapidamente e entrou no palácio Nivan de Lindong. Logo depois, uma onda de flutuação majestosa invisível se espalhou como uma tempestade tendo o centro em Lindong. Lindong subitamente abriu os dois olhos quando a majestosa energia mental se desfez. Depois disso, ele bateu fortemente com a palma da mão no chão, na sua frente. Bang! Quando a palma da mão caiu uma enorme linha de rachaduras e rompeu imediatamente. No piscar de olhos, ela se estendeu em direção à borda da montanha. Imediatamente, a montanha começou a balançar um pouco. O selvagem e violento poder e a energia mental assobiaram ao redor de Lindong enquanto a luz dourada tremulava em seus olhos. Isto continuou por um bom tempo antes de se espalhar gradualmente. Uff! A luz brilhante e dourada desapareceu antes que Lindong soltasse lentamente uma lufada de ar quente pela boca. Depois disso, ele se levantou. Seu corpo se moveu e um som crepitante foi emitido. Uma força majestosa surgiu silenciosamente como um trovão chocante. Sétimo estágio do Nirvana Yan. Mestre do símbolo celestial de seis selos. Com a formação de seu espírito Yuan, a força de Lindong, sem dúvida, tinha se elevado mais uma vez. Nada mal, ao seu lado, quando os olhos do pequeno Marten inspecionaram o corpo de Lindong, um choque passou por seus olhos antes de ele acenar sorridente. Obrigado. Lindong sorriu para o pequeno Marten. A seiva de preparação espiritual do núcleo da Terra não é de muita ajuda para mim. O pequeno Marten riu um pouco. Em seguida, os olhos dele se voltaram para uma determinada direção com alguma surpresa. Ele disse suavemente. Além disso, comparado a você, é provável que ela seja ainda mais surpreendente. Lindong se assustou ao ouvir essas palavras enquanto ele virava a cabeça apressadamente. Suas pupilas encolheram ligeiramente quando ele viu a jovem sentada em uma rocha. O rabo de cavalo dela estava espalhado enquanto o cabelo, negro como a zeviche, tinha se tornado uma cor azul gelo um pouco estranho.